Olá muito bem como é que você está Diego Rodrigues e hoje eu quero te mostrar uma casa maravilhosa essa linda casa de 930 metros quadrados no condomínio Enseada Shangri-La Enseada para quem não conhece é o condomínio de mais alto luxo do Rio Grande do Sul está localizado no litoral norte a 130 quilômetros na capital Porto Alegre vem comigo conhecer detalhe por detalhe meu querido e minha querida desse lindo imóvel e diferenciado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto